Quem é que auxilia a senhora aqui na pensão? É, no caso, é... Diga, tem ou não tem alguém que ajuda a senhora aqui na pensão? É, como... a gente já nem me lembro mais a pergunta que o senhor fez. Eu perguntei se tem algum zelador. Amor! Eu não sou zeladora. Eu sou concierja. Dona Zoa, tá aqui os documentos. Aqui, senhor. Os documentos. Você está me saindo melhor do que o Ferdinando. Mas a senhora não esquece que vai me pagar. Depois conversamos sobre esse seu interessismo, ok? Ah, muito bem. Eu verifiquei aqui a papelada, dona Joa. E realmente, aqui de fato, é uma pensão. Isso, uma pensão. Mas é pensão com restaurante, não é, Roleta? É, assim, restaurante, restaurante... Mas a senhora aqui tem um faturamento, não tem? Sim, tem um faturamento. Isso aqui é de zoopor! A senhora está querendo enganar o poder público aí? Isso é só um enfeite, senhor!